Reclamas que te faltam os meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos não apagam os seus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas que compreende-me com forte Mas não me culpes porque nunca te enganei Fos te deixando no abandono nosso unido A culpa é tua, não fui eu que fracassei Queres deixar-me e eu não posso mais prender Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelos caminhos serás sempre a pretendida E nesta queda sentirás a imensa dor Queres deixar-me e vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Reclamas que compreende-me com forte Mas não me culpes porque nunca te enganei Fos te deixando no abandono nosso unido A culpa é tua, não fui eu que fracassei Queres deixar-me e eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelos caminhos serás sempre a pretendida E nesta queda sentirás a imensa dor Queres deixar-me e vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Podes entrar, eu te darei o meu perdão Podes entrar, eu te darei o meu perdão Podes entrar, eu te darei o meu perdão